Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. No domingo de carnaval, o bloco Jatialiso, que possui mais de 30 integrantes, levou às ruas de Guarapuava um pouco de alegria e descontração, com o objetivo de não deixar morrer a tradição do carnaval de rua em nossa cidade. Com o bloco de carnaval, ninguém ficava parado. Por onde passava, levava o melhor dos embalos e as marchinhas de carnaval. A iniciativa de reativar o carnaval de rua em nossa cidade já vem desde o ano passado, onde o evento levou cerca de 300 pessoas às ruas. Para os organizadores, este ano, o objetivo foi reunir mais de 500 folhões. Oh, 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 Aurora Melhoporto no apartamento com corpo perela eglua do Viave, refeje, era do lado os dias de calor Batamento é um deslumbre, você vê que agora Oh, 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 Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Um lindo apartamento Com porque ele matou E a refejeira no bar Os dias de calor Matamente no nome Você feria agora Aurora Já que os tradicionais clubes de Guarapuava Não realizam as festas do carnaval Há algum tempo O carnaval de rua É a única opção de entretenimento Levando os blocos às ruas Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Aurora Os empresários do setor comercial Reclamam que Guarapuava Deveria ter um calendário anual de eventos Aproveitando todas as datas comemorativas Inclusive a do carnaval Você tem que me dar seu coração Você tem que me dar seu coração A cidade convive nesse período Somente com promoções de clubes fechados Reduzindo a participação popular Afinal O carnaval é uma festa Toda ela Do povo Olha a bandeira do setor comercial Será que ele é? Será que ele é? Olha a bandeira do setor comercial Será que ele é? 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 Parece que é franciado Mas isso eu não sei se ele é Costa meu bem Costa meu bem Costa meu bem Costa meu bem Olha a bandeira do setor comercial Será que ele é? Será que ele é? Olha a bandeira do setor comercial Será que ele é, será que ele é, será que ele é Força Nova, será que ele é Maomé, parece que é transfiado, mas isso eu não sei se ele é, corta meu bem, corta meu bem.